Vamos pra próxima. Posso falar desse, Ronaldo? A Lívia, a Lívia é uma fofa. Agora, vinha muito aqui, né, Lívia? Agora, que bom que você tá super trabalhando. Ela é oficial do Silvio, né? Vai ver o que você achou feio. Horroroso. Eu acho super legal, Lu, essa pegada de animal print. Só que aqui, ela tá parecendo um dálmata, né? Ela fez o... Colocou a calça e a blusa. E ficou muito bufante, muito volumoso. Ok, mas teria que usar a blusa, uma coisa mais sequinha embaixo, uma coisa mais sequinha em cima. e larga embaixo. Assim, parece um pijama isso. Você não entendeu, querido. Você não entendeu o espírito da coisa. Isso é um pijama pra Campos de Jordão. Pronto. É isso aqui. É um dálmata, né, meu bem? Ela saiu do pijama. E é tão bonito a Liviandragem. Não dá pra usar na Rui. O que eu acho? Deixa eu só falar uma coisa. Eu acho que ela tem um corpo. Essa menina tem um corpo. Ela tem. Ela tá um pouco escondida ali. Então, a Zé vai deixar um pijama, bem. É um pijama. É, ela tem que mostrar a perna. É um pijama. Não, eu gosto muito dela. E ela tem um corpo. Mas errou aqui, né? Eu acho que ela escondeu um pouco ali. Uma mulher secca. Mas você sabe o que acontece? Tem dias que a gente também não tá com vontade de botar uma roupa. Aí a gente sai. Tem dias que eu saio e falo, gente, se alguém tirar uma foto minha hoje, eu tô... Ah, tem uma coisa sua aqui. Não tem, você não tirou não, né? Ah, espera pra ver. Tem dias que eu saio também, que eu me olho e falo, hoje é dia. Se me pegarem assim, eu vou falar. Tem dias que eu também me arrebento, boto uma ação, porque não tem nada a ver. Ela falou que foi um evento com paparazzi, tudo com imprensa. Ela vai chegar assim. Ela é bonita, ela se garanta. Não, mas isso aí acho que era uma festa. Fantasiada de Dalmat, né? Mas deve ser a festa do pijama, né? Vamos pra próxima. Ah. Ah, não vai ter jeito de falar mal dessa. Eu tava brigando com o Ronaldo com isso. Pode falar, Ronaldo. Gente, ela tá linda. Não, é que ele disse que eu sempre acho ela feia e acho mesmo. Isso daí, gente, é um ensaio, um ensaio cômico. Eu li, eu sei ler. É um ensaio cômico. É um ensaio cômico mesmo. Ela está imitando aquelas artistas de cinema que fazem massagem. Ah, mas ela é linda demais. E ela tá maravilhosa. Ela tá maravilhosa. Quer dizer que ela fica muito melhor de palhaça do que de modelo. Ela fica linda de qualquer jeito. Sem maquiagem e com cabelo sem nada. Será que essa bunda é Photoshop? Acho que não tem coisa. Não é, mano. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Parece a minha bunda. Eu queria que fosse, mas não era. Não, o segredo é o corpo dela. Por isso você tá falando. Não, e a joia? Peraí, vocês estão esquecendo. Calma, dá uma olhada na joia. Ela tá bonita. Olha a joia. Olha os brilhantes, meu bem. Olha os brilhantes. Eu gostei mais do peito. Eu acho ela linda de morrer. Pra mim ela é perfeita. Gostei do peito. Não, ela é toda linda. Se ela tem essa veia cômica, é melhor ela explorar. Ela é linda. Eu acho ela linda, os filhos lindos, o marido lindo. Sem maquiagem, com maquiagem. Eu acho que é ótimo. Mais uma brasileira levando o nosso nome aí, viu? Parabéns. Eu acho. E o Steven Maisel também, que fez a foto também. Arrebento. E agora só que o que foi pra cá ele. Cadê a outra foto? É pronto. Cadê a outra foto dela? Eu vou fazer esse negócio na cara. Eu vou fazer. Isso aí é preparação da coisa. Não, esse negócio é um negócio incrível. Já viu de ouro? Escolhado de ouro. Não, esse negócio é um roller, que você faz, a minha fisioterapeuta faz, mas ela tá fazendo uma sátira, dizendo o que as pessoas fazem. É o derma roller, as pessoas fazem, mas funciona. E depois elas pegam o sangue delas mesmo, elas tiram lá, sei lá, o plasma, como é que faz, aí coloca. Eu vou fazer. Mas você vê, olha, ela tá com uma... É linda, né? Um negócio no olho que ela usualmente não põe. Eu acho que ela faz mais esse gênero. Eu não tô, sem brincadeira, ela fica mais bonita como ela estava na primeira foto. É linda, coloca a outra foto. E o fotógrafo também é tudo de bom. Queria eu trabalhar com o STB Meizal. Tudo de bom. Pode falar. Não. Não, você fala. Você vai falar porque você... Bom, fala. E eu não gostei desse vestido. É do cavale, não é? Não gostei desse vestido da cavale. O quê? Eu não gostei do vestido. Não, não gostei. Você é cego. Eu achei péssima essa separação aqui. Esse corset. Maravilhoso. Mas a mulher é altíssima, ela pode usar, menino. Não, não, não gostei. O corte aqui vai muitíssimo bem pra ela. Que vestido lindo, lindo, lindo. A mulher tá linda. O Ronaldo faz um vestido assim pra mim? E gostou daquele casaquinho furreca da morango? Gostei. É diferente um casaco casual do que uma coisa... Olha aqui, Luciana, gente. Você faz um vestido assim pra mim? Você tem que fazer uma diferença entre Coca-Cola e champanhe. Meu bem. O negócio tá mal, hein? O negócio tá mal, não. Eu sei que você gosta de Coca-Cola, mas aqui é Coca-Cola e champanhe. E aqui é avô e aqui é chanel. E essa mulher é champanhe. Essa mulher é champanhe maravilhosa. Ai, Sérgio, pelo amor de Deus, o que que tem que ter errado esse vestido? Eu não gostei, Ronaldo. Eu achei essa divisão, não gostei. Eu já sei o que que é. Sabe o que que é? Eu gosto de uma coisa inteira, inteiriça. Sabe o que que é? Que ele queria usar. Não. Sabe o que que é? Ele não pode usar esse vestido, porque ele é baixo. Entende? Eu usaria umas coisas aqui para o meu corpo, que estaria bom. A vontade. Entendeu? Eu vou falar o seguinte, calma, calma. Senão o babado tem de vir aqui em você, querido. Mas aí eu usaria uma outra coisa que me deixaria mais desvelto. Aí você vira um pierrot. Um pierrot. Ele queria ele estar usando o vestido. Deixa eu entender. Você consegue fazer um vestido igual a esse? É lindo, né? É bonito esse vestido. Eu fiquei passada com esse vestido. Eu acho que o Sérgio não viu direito, porque essa foto, o Sérgio tá meio borrado. É bonito. Ela tá linda. Então, eu tô vendo só essa foto. Por essa foto, ou você não gosta de uma turma? Gosto, mas não gostei da roupa. Mas como é que não pode gostar desse vestido? É a coisa mais linda. E a semana passada, o programa anterior nós fizemos, ela tava com verde. Olha esse lindo. Você lembra? Lindíssimo. Aliás, eu amo o cavale. Eu prefiro muito mais. Amo. Eu fui na festa no barco dele. Foi muito legal. Bom, vamos ver a próxima. Ah, mas você termina comigo, gente? Agora é o negócio aqui para pegar. E se alembem também, né? É o jeito que ela trabalha no escritório em Nova York. Agora, se você vê ela chegar aqui, então por que ela não vem desse jeito aqui? Eu tô sempre vendo vestido. Não, aqui sim, mas lá, na coxia, que é onde você trabalha também. É, não, lá eu tô um bagulho. É que eu sempre gosto de vestidinho preto, né? Eu tenho um monte. Na coxia você faz um gênero meio largada, sabia? Eu sou largada, né? Meio largada. É isso que eu tô falando. Em Nova York não, né, Bem? Em Nova York não, né? É, tem que arrumar. Olha como ela tá bonita aí, ó. Bárbara. Você gostou? Tá muito bonita, adora. Então, a pergunta... Agora vocês podem ser honestos. Essa bota é um acontecimento, né? Não, não, então, posso perguntar uma coisa? Posso fazer uma... Esse sapatinho, ele é um sapatinho lindo, mas eu queria perguntar, será que eu não errei? Porque eu botei com uma meia grossa? Você pode usar sapatinho assim? É de Spike? É, é do Valentino, é lindo. Claro, fica bom com uma meia grossa. Mas pode? Claro, porque não. Eu posso fazer uma outra pergunta agora? Você pode usar um sapato de... Assim, com o biquinho aberto, um piptó? Um piptó com meia? Ou é muito cafona? Lá fora eu uso meias coloridas. Pode aqui ou não? Pode colorida também. Mas pode usar uma... Não é cafona? Não, não. Agora vale tudo, né? Então, tudo bem. Agora eu só vou pedir uma coisa pra você. Como você... Isso aí é uma coisa mais invernal, né? É, é, tá frio. Então, você pode trabalhar um pouquinho aqui com essa roupa, né? Agora eu tenho uma pergunta pra você, Lu. Tá bom, eu vou trazer meus mexidinhos. Lu, tem uma pergunta agora. Pergunte-me. Esse símbolo aqui é um símbolo de Horus, Illuminati. Eu queria saber se você é Illuminati, Lu. Ah, eu sou bastante surtuda, talvez, quem sabe. Você tinha reparado? Claro. É que se fosse, você não poderia falar, né? Uma sociedade secreta. Mas eu reparei. Eu reparei nisso, Ronaldo? O símbolo de Horus. Eu não entendo muita coisa de símbolo. Você nunca foi pro Egito? Eu nunca sei essas coisas. Nunca foi pro Egito? É lindo. Não, adoraria. Adoraria. Mas eu acho... Eu ganhei. Aqui é o problema. É de uma amiga minha muito legal, que é a Desiree Gruber. Ela, inclusive, é a PR da Harry Clam. Desiree Gruber. Desiree Cooper. Desiree. Cooper. Gruber. Gruber. Hã? Gruber. Gruber. Desiree é francesa. É, mas ela é chiquérrimo. E ela é agente. Mas ela faz lenços? Hã? Ela faz lenços? Ela tem uma linha de lenços. Estamparia. Estamparia de lenços. É, não, mas na realidade ela é PR, ela é PR, ela é PR da Heidi Clam, de várias pessoas assim, inclusive ela é PR da Victoria's Secret, ela é o máximo. E ela me deu vários lenços. Amei os lenços dela. Aliás, foi o aniversário dela semana passada, Desiree. Happy Birthday. Então vamos para a próxima. Eu não entendi o que botaram na minha foto. Sempre acaba comigo aí. Ah, Giovanna Antonelli. Eu adorei. Quer falar? Olha, meu bem, aqui na televisão, Time is money. Vai falando. Não sei, tudo que eu começo a falar você já me interrompe, meu bem. Vai lá. Luciana, eu acho que assim, toda mulher quer sair moderna e às vezes tem medo e às vezes sai muito clássica. Ou acha que vai ficar muito vulgar, vai ficar muito diferente. Eu achei que ficou muito bonita essa pegada de sandália tipo gladiadora. Eu gostei também. Muito legal. Essa saia tipo assimétrica, essa cinturinha blumpy, a renda que tá muito bonita, que dá aquela coisa vazada, aquela leveza na roupa. Eu acho que a mulher que é sair moderna, ao mesmo tempo clássica, tem que se esperar nesse modelo. Eu achei maravilhoso.